A Ucrânia afirmou nesta quarta-feira que a defesa antiaérea do país derrubou mais de 20 mísseis de cruzeiro e vários drones explosivos no ataque mais potente contra Kiev em meses, que provocou duas mortes. O ataque aconteceu no momento em que a Rússia anunciou que um aeroporto próximo da fronteira com a Estônia foi atacado com drones e vários aviões foram danificados. Um correspondente da AFP em Kiev ouviu pelo menos três grandes explosões no começo da manhã, como parte da onda, de 28 mísseis de cruzeiro e 16 drones explosivos. Funcionários do governo municipal avaliaram danos e os moradores limparam os escombros em um prédio residencial que teve as janelas destruídas. No início da invasão, em fevereiro do ano passado, a Rússia atacava de maneira sistemática as cidades ucranianas, mas as operações diminuíram à medida que os estoques russos se esgotaram e as defesas ucranianas foram reforçadas. A Ucrânia tem intensificado os ataques de drones contra Moscou e outras regiões da Rússia, com ações quase diárias, em uma tentativa de levar o conflito para o território do país rival.